Olha, entidades ligadas à saúde e a movimentos sociais realizaram na tarde de hoje um ato para chamar a atenção das autoridades. Eles chamam a atenção para a vacinação e também demonstram insatisfação contra a falta de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da pandemia. Vamos conferir na reportagem. O principal objetivo do ato, então, desta manifestação, na verdade, é buscar a vacinação para toda a população contra a Covid-19. E para falar sobre isso, eu converso agora com o presidente do Sinetran, o sindicato dos servidores do Detran, Lucas Povas. Lucas, na verdade, eu gostaria que você, primeiramente, fizesse uma avaliação dessa questão da vacinação no Brasil. Bom, as vacinas estão chegando muito atrasadas no Brasil devido à ação e omissão dos governos que atrasaram na aquisição das vacinas e também a vacinação acontecendo a conta gotas. E Mato Grosso, como é que você avalia também? Segue aí os mesmos passos do Brasil? Como é que está a situação aqui? Mato Grosso é um dos estados que menos vacina e que está... Cuiabá, por exemplo, é uma cidade com poucos postos de vacinação. Agora que abriu mais três postos, se não me engano, e muito tarde, né? Agora, o Brasil já conta com mais de 392 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. Você acredita que a vacinação é a única alternativa, nesse momento, para conter esse número? A vacinação em massa é fundamental para que a gente pare o avanço da pandemia, juntamente com o lockdown, com o auxílio emergencial digno para a população, porque é isso que os governos estão passando. Não dá para sustentar uma família nem por uma semana. Também garantir os empregos e os salários dos trabalhadores e trabalhadoras. São medidas fundamentais para que a gente possa barrar o avanço da pandemia. Infelizmente, nós estamos chegando a quase 400 mil mortes no país. O nosso estado também está com um índice de mortes muito alto e a gente tem que parar e pensar nas vidas das pessoas para que a gente possa... para que a população possa se ver livre dessa pandemia. Na verdade, a crise sanitária trouxe também uma crise econômica. Muita gente perdeu o emprego e outras empresas acabaram que não vão abrir mais as portas. Você acredita que faltam políticas públicas nesse sentido? Sim, foram as ações e as omissões dos governos que foram responsáveis por tudo isso. O governo federal, o tempo todo, eles boicotaram as medidas de distanciamento social, as medidas que no início da pandemia poderiam ter freado o avanço do vírus. E hoje a gente está sofrendo essa situação justamente por conta disso. E também a questão do negacionismo, a questão do boicote à vacina que o governo federal fez. São responsabilidades que eles vão ter que arcar. Nesse cenário que a gente vive de Covid-19, onde muita gente está perdendo a vida, você acredita que nos próximos meses essa situação pode piorar justamente pela falta de vacina, por exemplo? Essa vacina não chegar com agilidade às pessoas? Pode piorar enquanto não houver uma política séria com distribuição gratuita e massiva de máscaras, inclusive como essa, PFF2, que são baratas e que têm que ser distribuídas para toda a população. Assim como se distribui camisinha gratuitamente para prevenir o HIV, se deve distribuir máscaras para prevenir a Covid-19. Auxílio emergencial digno, porque a população não pode ficar entre a morte e a fome. Esse é um falso dilema. Nós devemos ficar de apenas um lado e ao lado da vida. Importante ressaltar que Mato Grosso até agora já soma mais de 8.500 mortes causadas pelo novo coronavírus. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Elton Júnior, Semi Amauad, para o Cidade Alerta Mato Grosso.